Música Vem ser sol na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Música Sexta-feira, dia 16 de agosto, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir de sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão a sua carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou da certidão de divórcio? E despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, E se casar com outra, comete adutério. O discípulo disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, A não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, Porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, Por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Jesus responde às perguntas de seus conterrâneos, Sobre o verdadeiro significado do matrimônio, Ressaltando que é eterno, duradouro. Sua resposta, no entanto, também, Proporciona a base adequada, Para que nós, cristãos, possamos responder Aquele cujos corações teimosos Os obrigam a procurar a ampliação Da definição de matrimônio Para os casais, até mesmo homossexuais ou outros. Ao fazer retroceder o matrimônio Ao plano original de Deus, Jesus ressalta quatro aspectos relevantes Pelos quais só se pode unir em matrimônio A um homem, um homem e uma mulher. Primeiro, o Criador, desde o início, Os fez macho e fêmea. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Jesus nos ensina que, no plano divino, A masculinidade e femininidade Têm um grande significado. Ignorar, pois, é ignorar o que somos. Segundo, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher. No plano de Deus, não é que o homem Abandone os seus pais e vá embora Com quem ele queira, mas sim com uma esposa. A partir de agora, dar tudo pela família criada. Terceiro ponto, de maneira que já não são dois E sim uma só carne. Esta união corporal vai mais além De um pouco duradoura Não simplesmente uma união física ou sexual Um ato conjugal Refere-se à união duradoura Que se apresenta quando Um homem e a mulher Através do seu amor concebem Uma nova vida que é A vida, o nascimento de um filho Os frutos criados Logicamente que um homem Com outro homem Ou mulher ou mulher Não poderiam gerar esta vida O quarto ponto Pois o que Deus uniu O homem não separe Deus mesmo uniu Em matrimônio O homem e a mulher E sempre que tentamos Separar o que ele uniu Estaremos fazendo Por nossa própria conta Uma sociedade Dividida Em sua catequese sobre o Gênesis O Papa Hoje São João Paulo II Nos diz Em sua resposta aos fariseus Jesus Cristo comenta Aos interlocutores A visão total do homem Sem o qual não é possível Oferecer uma resposta adequada As perguntas relacionadas Com o matrimônio Deus que amou E criou o homem por amor Chamou-se também a amar Criando o homem e a mulher Chamou-os ao matrimônio A uma íntima comunhão de vida E amor entre eles De maneira que já não são dois Mas um a socar Esta é a verdade que a Igreja Proclama ao mundo Sem cessar São João Paulo II Dizia Que o homem se tornou Imagem e semelhança de Deus Mas somente através Da própria humanidade Mas também através De uma comunhão plena Das pessoas Que o varão e a mulher Formam desde o princípio Tornam-se imagem de Deus Não tanto no momento da solidão Quanto no momento da comunhão A família É uma instituição De mediação Entre o indivíduo e a sociedade E nada pode Substituir totalmente Ela mesmo apoia-se Sobretudo Numa profunda relação Interpessoal Entre o esposo e a esposa Sustentada pelo afeto E compreensão mútua No sacramento do matrimônio Ela recebe Abundante ajuda de Deus Que comporta A verdadeira vocação Para a santidade Queira Deus Que os filhos Contemplem Mais os momentos De harmonia E afeto dos pais E não de discórdia E distanciamento Pois o amor Entre o pai e a mãe Oferece aos filhos Uma grande segurança E ensina-lhes a beleza Do amor fiel E duradoura O testemunho fundamental Acerca Do valor Da união Eterna É didado Com a vida matrimonial Dos cônjuges Na fidelidade Ao seu vínculo Através das alegrias E das provas Da vida Mas o valor Eterno Douradouro Para sempre Pode ser considerado Objeto de uma mera Escolha privada Ele diz respeito A um dos pontos De referência De toda a sociedade E por isso Enquanto devem ser Encorajadas De iniciativa Que os cristãos Com outras Pessoas de boa vontade Promovam E vivam Este amor De modo especial Quando os casais Vivem Movimentos de casais Na igreja Para que edifiquem Plenamente O matrimônio Todos um feliz E abençoado Dia Final de semana Na graça De Deus Vem ser sol Na velocidade Da fibra Os melhores planos Para a família Toda Estar sempre Conectada Solnet A internet Ultra turbinada Com a economia Que sua vida Merece Concluência Bia A A B F